O Flamengo ainda está dando trabalho no futebol, e agora no Mundial, pois o time carioca venceu a semifinal contra o time árabe, Al-Ilau, por 3x1. No primeiro tempo, parecia que o rubro negro nem tinha entrado em campo. O time jogou mal e deixou o Al-Ilau jogar tranquilamente. E aos 17 minutos, o meia Aldal Sari recebe um cruzamento rasteiro e chuta, abrindo o placar do jogo. Mas a conversa no vestiário no intervalo provavelmente foi dura, já que no segundo tempo o Flamengo entrou em jogo como vimos em quase todo o ano de 2019. Já aos 3 minutos, numa bela troca de passos, Bruno Henrique deixa para Arrascaeta marcar livre. Aos 32, o lateral Rafinha manda uma bola na medida na área para Bruno Henrique cabecear e fazer a virada flamenguista. Aos 36, Bruno Henrique invade a área, tenta um cruzamento rasteiro para Gabigol, mas o zagueiro árabe acaba marcando contra. O Flamengo vai para a final do Mundial após 38 anos, e o time que ele vai enfrentar é um velho conhecido, o Liverpool. O mesmo que o Flamengo foi campeão em cima pelo Mundial de 1981. O Liverpool jogou contra o time mexicano Monterrey e também passou uns sustos. O time estava com a zaga toda reserva, então o entrosamento era quase nulo na área defensiva. O time inglês chegou a abrir o placar com o volante Keita, aos 11 do primeiro tempo após uma linda enfiada de bola do atacante Sala. Mas o Monterrey não queria brincadeira e dois minutos depois o atacante Funes Mori empatou o jogo. O primeiro tempo ficou mesmo no 1x1. O time inglês sofreu na mão dos mexicanos, que criaram ótimas jogadas no primeiro e no segundo tempo. Mas aos 40 minutos o centroavante da seleção brasileira Roberto Firmino entra em jogo e aos 45 ele resolve a parada. Após incrível jogada individual de Salah, o atacante deixa para o Alexander, que cruza nos pés de Firmino, e ele marca. A final de Flamengo e Liverpool acontece neste sábado, às 2h30 da tarde, no estádio Califa Internacional. Mas antes o Monterrey vai disputar o terceiro lugar contra o Al-Ilau, no mesmo estágio, às 11h30 da manhã. E aí meus amigos, agora eu quero saber a opinião de vocês. O Flamengo vai levar esse Mundial novamente em cima do Liverpool ou dessa vez eles não têm chances contra a potência do time inglês? Deixem seus comentários e a gente comenta aqui no próximo TVP Esporte. Um ótimo final de semana e até lá!